Começou na segunda-feira a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, organizada pela paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Conselho de Pastoral Paroquial e a Irmandade de Nossa Senhora Aparecida em Ouro Preto. Já no primeiro dia de novena, a capela de Nossa Senhora Aparecida estava repleta de fiéis. O tema da novena foi Maria, Mulher Consagrada ao Serviço do Senhor. Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e Padroeira Oficial em 1929 pelo Papa Pio XI. O dia dedicado a ela é 12 de outubro e a novena acontece até o dia 11, às 7 da noite, na capela de Nossa Senhora Aparecida.